O Rosão com de laço Amarra, se a gente se agarra Eu te mato o bicho onde Vai ser grande o desaforo Minha volta é a de anda Quem diz assim não engana Esteja bem avisado Que o touro fica amarrado No pé da cajarana Não me amarre o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Eu juro, por Deus, eu juro O seu pensar é de louco Louco não engole o louco Come quieto um dia puro Quem não quer meu dia puro Entregue a bastiana Despeço essa semana Dos meus filhos abençoados E o touro fica amarrado No pé da cajarana Não me amarre o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Comigo é prego batido E a ponta bem virada Marque a hora da parada Eu estou bem prevenido Pode vir, tô decidido Vou pular cedo da cama Se adeus a bastiana Se considera um finado Eu te entrego a bastiana Eu te entrego a bastiana Não mate o touro amarrado No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana É assim tenho razão É um caso de família Terminou nossa folia Acabou toda a questão E nós dois somos irmãos Põe os meninos criados Quero ver tudo educado Viva bem com a bastiana Mas deixe o touro amarrado No pé da cajarana Não me amarre o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado Me amarrado De novo Desiseis O tom binado Quando cai Mära Eu não recomendo Eu toro amarrado Eu tô Mel personalized Eu tô Tome 妳 把 Eu tô Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto